Fala, vocês vão ao Bari Beleza, Coach Grim aqui, e no vídeo de hoje, um vídeo bem importante, né, é o vídeo que vai definir a minha carreira como coach, cara. O vídeo que vai dar ali sequência, né, no meu trabalho, mano, porque hoje eu quero comunicar a vocês o possível novo time que eu irei trabalhar. Não é certeza ainda, por que que não é certeza? Porque eu preciso, cara, que vocês me apoiem nisso, se vocês vão estar de acordo ou não. Então, eu particularmente achei muito bom, agora cabe a mim trazer para vocês, apresentar o time a vocês, as propostas que foram oferecidas para mim, trazer e mostrar para vocês se vocês realmente acham que vale a pena ou não. Por que, cara, como eu sempre disse, eu sou muito transparente com o meu público, com quem me apoiou, entende? Então, eu vou mostrar as ideias, mano, que foi me passado, né, tem tudo aqui no meu celular, um áudio aqui falando tudo sobre esse novo time, vou mostrar aqui para vocês, beleza? Eu quero que vocês deem a opinião de vocês, se vai valer a pena, se vocês gostam disso, se realmente isso vai ser bom para mim, tá bom? Então, é isso aí, cara. Como que eu vou fazer? Então, mano, um time, cara, entrou em contato comigo, né, um time não, o dono do time, vamos dizer assim, entrou em contato comigo, ele fez uma proposta para mim inicial, né, não foi tão boa, mas foi interessante, mas não o que eu quero, né. Aí, alguns dias depois, né, alguns dias não, cara, ontem, na verdade, ele entrou em contato comigo e mandou outra proposta, que eu vou mostrar para vocês, tá? O nome desse time, cara, é a Puncher, né, possível time que eu vá. Eu me interessei demais, mas bora ver se vocês vão gostar ou não. E o que foi que esse cara disse, né, o dono do time, mano? Bora escutar agora, né, vou analisar junto com vocês. Vamos escutar junto e depois eu vou dar a minha opinião, né, falar um pouco sobre ele, sobre o time. Ah, cara, antes de mostrar isso, velho, eu vou deixar para mostrar só no final, porque eu quero revelar para vocês também um time famoso, mano. Eu vou falar o nome logo, entrou em contato comigo. A tropa, para ser coach deles, né, para trabalhar com eles. Entrou em contato comigo, foi até engraçado, né, porque muita gente me chama no WhatsApp, aqui no meu número de trabalho, né, e tipo, eu não consigo reconhecer quem é quem. Ele falou, opa, boa tarde. Aí eu, por coincidência, eu respondi, oi, boa tarde. Aqui é da tropa. Ah, eu que tropa. É porque, por que que eu disse isso, né, porque existem várias tropas fake, né, eu... Como assim, não é a tropa oficial, eu não imaginei. Não, a tropa que tem canal no YouTube, aqui é o Luan. Eu, mano, mentira. Será que é o Luan, cara, daquele canal lá? Nem lembro o nome do canal do cara, mas... Você sabe quem é, né? Aí, não, aqui é o Luan, o líder da tropa e tal, ele falando comigo. Aí ele pegou, pegou e mandou um áudio, né, e falou que se interessava e tal, pelo meu trabalho. E eu disse a real pra ele, né, que só poderia ser coach pela GH. E Grin, isso é verdade mesmo, cara? Ele veio falar contigo? É, mano, eu vou te mostrar agora o áudio. Não sei se você conhece a voz dele. Eu acho que não tem nada demais, né, cara, mostrar pra vocês. Já teve outro time famoso que vieram falar comigo, mas eu não revelei ainda quem são. E como eu acho que vou fechar com esse novo time, com a Pointer, eu acho que não tem problema nenhum falar aqui com... Mostrar o áudio do Luan, né, mano? Deixa eu mostrar aqui, ó. Sou o Luan do canal Clash War, né? Aí o caramba, mano. Mostra aqui o áudio dele. Mano, a gente tá à procura de um coach pra nossa Line Mobile da LBFF. E indicaram você aí, eu queria trocar uma ideia contigo. No bagulho insano. Ele falou isso. Beleza, pai. E eu disse isso. Vamos trocar uma ideia, né? Só queria adiantar lá alguma coisa que é sobre GH, né? Não sei se vocês já passaram pra você, mas... GH, eu não consigo trabalhar em GH, eu não posso ir para GH. Se você quiser até, eu explico o motivo melhor. Beleza? E só se for coach online, né? Aí, com certeza... Foi isso que eu passei pra ele, né, mano? Disse logo a verdade, ó. GH, eu não posso ir. E você abrir mão de ir pra um GH, mano, de ter aquele contato com o time, é complicado, né? Aí falou o seguinte. Acredito que dá pra ser coach, dá pra ser online, sem problemas. Aí eu falei. Então, beleza. Você quer mesmo? Você quer conversar aqui mesmo no Discord, ele? Vou falar com os meus sócios. Pra ver se pode ser online. Ele já barrou aí, né? Ele falou que dava pra ser online, depois ele barrou. Né? Enfim, cara. É... Eu dou total razão pra ele, né, mano? Você tá em uma GH, com o seu time é muito melhor. Mas, infelizmente, eu não posso ir para GH. E como eu expliquei no meu vídeo, cara... É... O vídeo que eu falei... O motivo de eu ter saído da minha primeira line, da Legends... Eu expliquei também porque que eu não vou pra GH, né? E é isso, cara. GH, eu não posso ir. Esse é o motivo que me atrapalha a treinar time de Série A, né? Esse é o motivo que me atrapalha. Então, mais uma vez, ó... Tropa, não teve como treinar um grande time. Mas é isso, mano. Essa foi a proposta da tropa, né? Aí, aonde que entra a Puncher, né? A Puncher entra aqui, cara. Deixa eu mostrar pra vocês. Pronto, achei, ó. Não tava achando, mas eu consegui achar. Então, como eu disse... O líder, né? O dono da Puncher veio falar comigo... E me lançou outra proposta. E bora escutar aqui, mano, qual que seria a proposta. Olha só. Calma que não quer abrir. Olá, Coutinho. Primeiramente, boa noite. Sou eu, o Hoover, um dos líderes da Puncher, responsável pelo Free Fire. Tive uma reunião hoje com os outros líderes da org. E decidimos dobrar a sua proposta, ok? E com isso, vamos dar todo o aporte pra você estar trabalhando com o time aí. E, inclusive, você vai ter todo o apoio em questão de mudar membros, entendeu? A line é sua, tá? Perfeito. Já temos o uniforme em questão... E outra, eu faço questão de te entregar, devido a pandemia, mandar entregar, né? Um kit pra você, um uniforme novo. E, inclusive, a camisa pra sua esposa. E a GH, que vai ser essa sua line, vai pra ela, né? Já como combinado. Já tá em projeto, em andamento. Só tem alguns detalhes com o contrato dos meninos e tal. Mas, acredito que, máximo, mês que vem, já estamos rodando na GH, entendeu? E, vamos, marcha nos trampos. Gol Pune, Chica. Estamos te esperando de braço aberto. É isso aí, rapaziada. Esse foi o áudio dele, né, mano? A Puncher é uma equipe nova. Que tá surgindo num cenário. E, cara, fazer o quê, mano? O meu destino sempre foi esse. Foi treinar lines pequenas, né, mano? Lines que tá começando agora, que tá se desenvolvendo. Eu gostei muito do projeto. É um projeto a longo prazo, né? Ou seja, vai passar um certo tempo pra gente começar a se desenvolver. Começar a disputar grande coisa, entende? É um cara que vai investir pesado no mercado, tá bom? Em contratar grandes players. Em conseguir vagas em competições importantes, como série B. LBFF série A. Ou até mesmo a série C. Ele vai investir pesado, entende? É um time que vai me dar total autonomia sobre a line, né? Vou mandar e desmandar nessa line. Quem eu vou tirar? Quem vai jogar? Vou punir o jogador. Caso não corresponda às seguintes funções, né? Então, cara, isso me cativou bastante. Foi um cara que me passou bastante confiança também. Em suas palavras, né? Um cara bem firme nas palavras. Isso eu curto demais. E, cara, vai ter GH também. Em GH eu não posso ir. Mas foi um cara que me deu total apoio em trabalhar online. Ele falou pra mim aqui no Mousetro, aqui no áudio. Mas antes disso ele conversou. Cara, não tem problema nenhum, coach. Você é em trabalhar online. Beleza? Acredito que dá sim, mano. Tem meios que facilitam o seu trabalho. Como, por exemplo, um Discord. Você fazer videochamada. É um meio de comunicação importante. Então, dá sim pra acordar todo... Exemplo, né? Todo dia. Marcar um horário com o time. Uma hora da tarde. Todo mundo se reúne em Discord. Fazer videochamada. Fazer reunião. Então, ele acredita no meu trabalho. E acredita que dá sim fazer um trabalho online. Isso que me deixou mais importante... Mais importante, ó. Me deixou mais feliz e motivado também, né? E é um cara que vai dar total suporte pra mim. E também, cara. Vou entrar com a minha comissão técnica, né? Entrar realmente muito forte pra ganhar. Deixa eu mostrar pra vocês o uniforme aqui do time. Pra vocês... Ver se vocês acham bonito. Eu achei ali lindo, mano. Olha só aqui, ó. Vou chegar mais perto da câmera. Esse é o primeiro uniforme. Olha só. Bora ver se foca. Tá aí, ó. Muito bonito, né? Segundo, né? É um kit completo, mano. Que é a calça. Boné também, ó. As camisas da Puncher. Foca, caramba. Não tá focando, mas tá aí, ó. Muito linda também, né, cara? E é isso aí, mano. É um time que vai dar total suporte, cara. E acredita no meu trabalho. Competições, cara. As competições... Como que eu falei pra ele, né? E ele esteve de acordo. Eu falei, cara. Assim que eu iniciar o trabalho no time... Vamos fazer o seguinte. Como a gente ainda não tá em competição tão importante ainda... Pede pro time deixar essa competição e focar somente no treino. Exemplo. Talvez eu vou dar início ao trabalho esse mês, né? Estou aqui gravando esse vídeo no dia 1 do 5 de 2021. Então, primeiro dia do mês 5, né? Eu vou iniciar talvez segunda-feira. Hoje é sábado. E, cara, eu falei, ó. Deixa somente esse mês eu treinar apenas o time, né? A gente se conhecer, eu conhecer o time, eu me adaptar. Eles compreenderem o meu estilo de jogo. Depois que passar esse mês, você corre atrás de competições. Competições maiores pra gente focar de verdade. Então, esse é o planejamento inicial. Eu sou muito transparente com vocês, né, cara? Então, é isso, mano. O planejamento inicial é esse. Iniciar na line, né? Entrar no time. Eu e minha comissão. Esse mês vai ser só treino. Eu me adaptar. O time se adaptar ao meu estilo de jogo. E, depois disso, focar nas competições. Em uma Talents. Em um LBR, que é muito importante. Em uma Série B. Em uma Série C. Em um anex. Beleza? Então, praticamente, essa é a proposta, cara. É uma linha do zero. É um desafio grande pra mim. Eu tô disposto, cara, a aceitar e agarrar com toda a garra possível, né, mano? Trazer a vitória pra esse time. Colocar esse time lá em cima. E vou trabalhar demais. E aí? O que vocês acharam? Estão comigo nessa? Posso aceitar a proposta? Gostaram? Sentiram firmeza também nessa palavra do cara, né? Do dono do time, mano? Preciso muito da avaliação de vocês, mano. E aí? Posso contar com vocês? Posso aceitar? Já posso anunciar o novo time? É isso aí, rapaziada. Comenta aí embaixo, beleza? O que é que você achou? Se você concorda comigo? Se você discorda? Se você tá comigo ou não nessa, beleza? Se inscreve no meu canal também e compartilha esse vídeo, mano. Comenta aí, mano. Vai Grimm ou não Grimm? Tamo junto, velho. Só bora. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma